Hoje, MacGyver, nossa Maria Eugênia tá aqui. Tudo bem, Bela? Tudo bem? Bem, e você? Ótimo, melhor agora. Hoje, o poder da água oxigenada. Ela faz milagres, né? Faz. E tem uma coisa muito boa, quem se preocupa com o meio ambiente, a água oxigenada faz o mesmo papel que o cloro. Mas acontece que na natureza, ao você despejar e jogar fora, a água sanitária ou cloro muda em dioxinas que atacam o meio ambiente. E a água oxigenada não, pelo contrário. Muito melhor, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês um teste que eu fiz em casa. Mas ela estraga o tecido como a água sanitária? Ainda tem essa vantagem, ela não corrói o tecido. Ah, que ótimo! Olha, eu pus metade desse pano, é um pano antigo. Ele tava todo assim? Ele estava todo assim. Amarelo? E eu trouxe pra vocês verem a diferença. Nossa, gente! Olha aqui! Que foi de um pro outro. Ó, tá? A parte de cima que tá bem amarela, é sem a água oxigenada. Olha isso! E a de baixo já limpinha. E o que você fez? É, qual é a dica? Pra cada carga de roupa, se eu tô usando uma máquina de lavar roupa, eu ponho uma xícara pra uma carga de roupa. Mas a água oxigenada, quantos volumes? Dez volumes. Dez volumes. Dez volumes. Ih, lembrou bem. Não é aquela água oxigenada de você... Que tinge cabelo, né? Isso. Clareia, pelo, nada disso. É a água oxigenada que a gente usa em ferimento, em limpeza da pele, quando tá alguma... Dez volumes. Dez volumes. Dez volumes. Então, normalmente você acha isso facilmente em farmácias, tá? Porque nessas lojas de cabeleireiro vai te vender de 20 volumes, não é? E tem uma coisa, ela... você não joga em cima do tecido, assim como... você vai agir como se você estivesse usando água sanitária. Você não pega água sanitária e joga em cima da peça, né? Da mesma forma, você não pega a água oxigenada e joga em cima da peça, porque ela é um clarificante. Então, pra uma máquina de roupa, eu coloco uma xícara de água oxigenada dez volumes. Isso. E o sabão normal, tudo normal. O sabão que você quiser usar e deixa... Deixa de molho? Olha, eu costumo deixar de molho. Eu costumo deixar de molho duas horas. Além disso, você tá dando banho. Tá. Tá? Então, duas horas é um molho perfeito. E se, num caso desses, por exemplo, eu pus essa parte aqui, eu usei... não pus na máquina de lavar roupa, porque senão teria clareado tudo, né? E eu queria ter esse teste. Então, eu coloquei numa bacia e coloquei no sabão, na água oxigenada e aproveitei esses dois dias últimos de sol que a gente teve aí. Ah, deu uma quadradinha. E deu uma quadradinha. Você vê que o resultado foi show. Nossa, gente. E o tecido tá perfeito. Isso é uma renda. Isso aqui é delicada, hein? Delicada. Olha lá que linda. Olha, não comeu nem nada. E posso fazer em qualquer tecido? Qualquer tecido. Qualquer um. E é muito bom em manchas de sangue. A água oxigenada funciona muito bem em tecidos com mancha de sangue. Mas em mancha de sangue eu faço assim, deixo de se mexer. Também. E tinha gente que jogava em cima e aí fermentava, né? Mas você corre o risco, se a roupa for branca, tudo bem. É, se for colorida, né? Mas se for colorida, a gente sempre corre aquele risco de ficar manchada. Então, o melhor é não jogar direto. Não, não joga direto. Põe na água. Aí, se for mancha de sangue, por favor, água fria, tá? Porque a água quente fixa a mancha de sangue. Ah, é? É. E a gente acha que a água quente é bom pra... Resolve tudo não, de vez em quando fixa. Bom, tá. Então, tá aqui, né? O testinho. Veja que dá certo. Que dá certo. Agora o próximo. A água oxigenada, como ela é um bactericida, ela é excelente. Eu roubei até aqui. A escova? É. É bom que a gente já higieniza tudo. Eu me esqueci a minha. Era pra trazer e não trouxe. Coisas da idade, eu não tomei aquele remédio. Não, é que você traz tanta coisa, você faz tanta coisa paralela, que a sua cabeça já tá com mais coisa do que cabe. Não tem higiene, é esquecimento. Então, se eu arranjar, olha, sefra pente, escova de dente, pincel de maquiagem, tá? Escova de cabelo, tudo que você quiser higienizar. Tá. Então, aqui eu vou pôr a mesma quantidade de água oxigenada. Vamos colocar aqui até a metade. Também 10 volumes. 10 volumes. Tá, tá metade, não tá? Tá, tá. E a mesma quantidade... De água. Ops. De água. Até cobrir totalmente a seta. É, até cobrir o que você quiser higienizar, tá? E aí eu deixo quanto tempo aqui? Aí você deixa pelo menos uma hora. Eu costumo deixar de noite, tá? Deixa, no dia seguinte você tira e lava. Gente, olha como a gente vai ver que pouco tempo já vai saindo coisinhas que estão boiando. Vai saindo coisinhas, não vai? Olha lá, já tem uns trocinhos branco boiando. Vou tirar aqui que eu molhei. Que doideira, imagina deixando... Nossa Senhora! Olha! E faço isso aqui, uma vez por semana? Uma vez por semana. E tem uma vantagem, não fica cheiro, tá? Não dá aquele cheiro de água sanitária, de cloro que fica? Não, não dá. Já tá? Olha lá! Olha, tá cheio de coisinhas em suspensão, tá vendo? Ah, deve ser gordura. É, é. Com cabelo, ó! Tá, isso no pouquinho tempo que a gente... Imagina deixando uma hora. Nossa! Agora tem que fazer uma vez por semana, né? Escova de pele. É, uma vez por semana tá excelente, tá gente? E depois enxágue em água corrente? Pode até sacudir que não vai ficar resíduo nenhum. Tá. Um negócio muito bom, numa bacia, eu cheguei com legume, com verdura, com... Tem até uns líquidozinhos que vendem pronto, tal. Eu não gosto muito daquilo não, que aquilo pra mim tem um pouquinho de cheiro de... Água sanitária. Água sanitária, tem mesmo. Não tem? Tem, cheira forte. É. Então, isso aqui é excelente pra lavar verdura, legume. Numa bacia, é muito barato, porque numa bacia assim, normal, depende da quantidade de coisas que você for limpar, aqui deve dar uns três litros de água, tá? Tá. Nessa daqui. Então, eu ponho um quarto de xícara. Isso aqui já é a medida certinha de um quarto de xícara. Um quarto de xícara. Eu vou... Ah, você só passa. Literalmente, lavar minha fruta. Ah, você tá lavando laranja, mas você não vai descascar a laranja? Claro que eu vou... Ixi, Maria, né? Vou descascar a laranja, mas muitas vezes você vai pegar essa laranja, cortar o meio e tirar suco. E no momento em que você tá tirando o suco, você tá passando alguma coisa dessa laranja pro seu suco. Até quando você descasca. Você descasca e depois com a mesma faca corta no meio. Corta no meio. Aí você tira a sujeira de fora e... Então, gente, não pensa que porque a gente não descasca a fruta, até foi objetivamente que eu trouxe uma fruta com casca, pra salientar que a gente deve higienizar frutas que tem casca e que você vai tirar casca. O abacaxi, por exemplo. Eu adoro fazer suco da casca do abacaxi. Com a casca do abacaxi. Mas eu passo escova e higienizo a casca do abacaxi. Porque quantas pessoas não pegaram essa laranja pra escolher, gente? E desde que ele saiu do campo até quando ele chegou em casa, por onde ele passou, sobe Deus, né? E esse sistema de você higienizar com a água oxigenada é perfeito, porque você não precisa nem enxaguar na água pura. Você pode direto descascar ou cortar e usar tua laranja ou tua maçã, o que for. Cenoura, legume também. Não é só fruta, legume também. Tudo que eu quero higienizar. Facilitando a vida da gente, o que mais a gente pode usar com a água oxigenada? Olha, você estava falando em higienização de piso. Isso. Vamos falar em higienização de bancadas, tábuas, o que você estiver usando na cozinha. Tá? Porque muitas vezes você... Eu vou trabalhar aqui. Vamos dar uma de dalva. Vamos fazer aqui uma massa, alguma coisa, alguma comida aqui em cima. Eu não quero usar nem detergente, nem água sanitária, nem nada que possa deixar resíduo na minha comida. Ou que tenha perfume para deixar cheiro também, né? Perfeito. Tá? Então, auxiliar... Auxiliar de encher coisinhas... Isso aqui é uma xícara, tá? Aqui é uma xícara, tá? Medida. De uma xícara de água oxigenada, 10 volumes. Tá. A mesma quantidade... De água? De água. Então, uma xícara de água oxigenada, 10 volumes e uma xícara de água. Bom, mas meu balcão é imenso. Então, você vai usar um litro de água oxigenada, um litro de água. A mesma quantidade. Posso deixar misturadinho já? Ou o que eu uso? Só por 24 horas. Se você for deixar de um dia para o outro, não deixe no sol, porque a água oxigenada vai entrar em reação química. Ah, tá. Tá? Então, no máximo 24 horas. É bom você deixar de pouquinho, pouquinho. Aí, e sempre procure um recipiente que não seja... Deixe passar a luz. Tá. Tá? Transparente. Tá. Então, tá aqui. Eu vou passar aqui em cima, tá? Passa um panho. Só que beleza. E já posso trabalhar aqui em cima direto, tá, gente? Já tá tudo limpinho. Nossa! Com a barca da mão. Olha aqui as impressões. Gente, parecia que tava limpo. Parecia que tava limpo, né? Só que o César ia adorar. Pois é. Olha. Gente do céu. Eu não achei que fosse assim. Pois é. Quando você limpou, eu pensei ainda. Ah, esse negócio já tá tão limpinho. Olha. Olha. Tá aí. Agora, gente, você imagina numa pedra. Olha isso. Numa pedra de mármore. Pois é. Que ela é cinza ou é preta. Você olha e fala, ah, tá limpo. Quando você passa... Nossa. Olha. Tá? Ximari. Ver para crer. Ah. Né? Agora. Ah, não tem o borrifador. Nem vou... Pô, gente. Pega uma esponja que dá mesmo, tá? É só molhar no troço, passar a esponja. Ou joga um pouquinho na pia e estica. E acabou esse problema. Quer dizer, a falta de borrifador. É que borrifador fica mais simples e mais prático. E, gente, hoje em dia a gente encontra em lojinhas baratinhas. Você compra um e aí você... E isso aqui é um negócio que você pode tirar daqui e não vai inutilizar teu recipiente. Não é nenhum produto químico que vai deixar resíduo. Nossa, eu vou usar essa sua dica, viu? Legal, né? Puxa vida. Eu adoro quando demonstra. Eu adoro. Mas nunca imaginei as marquinhas dos dedinhos. Agora qual que você vai mostrar? Ai, ai. Bom, aqui, plantas, eu quero dar um up na minha planta. Ah, tá feinha? Tá feinha. Calma, hein, gente? Não vamos... Ah, vou pôr água sanitária. O excesso vai matar. Tá, é pouquinho. Pra uma xícara de água. Mas é pra dar um up o quê? Pra ela ficar mais bonita? Ficar mais bonita, mais viçosa e são duas chances. Porque no inverno, é normal que as plantas fiquem mais feinhas, né? Exatamente. Elas hipernam, né? Eu tenho um bonsai que ano passado, no inverno, eu achei que ele tivesse morrido. Eu falei, matei o pobrezinho de 90 anos. Depois, passou o inverno, ele voltou. Esse ano ele tá todo horroroso de novo. Nossa, eu tenho um cajamangue imenso na frente da minha casa que ele fica parecendo árvore fantasma. Eu achei que tivesse matado o bicho. Morre, morre tudo, depois ele renate. Eu falei, ficou 89 anos lá, comprei, eu matei ele em 10 minutos. Em 6 meses, mas não é. Então, olha a plantinha e aí faz isso aqui pra ela reavivar, né? Olha, se eu for colocar nas folhas, pra dar uma brilhantada nas folhas, é pra um copo ou uma xícara, uma colher de chá, tá? Pra as folhas, uma colher de chá de água por copo. Uma xícara de chá e uma colher de chá. Se eu for molhar essa planta, pra uma xícara, uma colher de sopa de água oxigenada. Uma xícara de água, uma colher de sopa de água oxigenada, 10 volts. Pra as raízes, tá? Para as folhas, você só usa uma colher de chá e põe num borrifador. Isso é pra toda planta? Qualquer planta. Eu vou, inclusive bonsai, tá? E por que que reaviva? O que que tem água oxigenada? Oxigênio. Ah, então vai deixar... Mais moléculas de oxigênio. Você vai enriquecer a sua água. E eu vou fazer... É, peróxido de hidrogênio é H2O2, né? Ah, tá. E eu vou colocar quantas vezes essa misturinha na planta? Ah, você faz uma vez cada 15 dias. Pelo menos uma vez por mês, quando você lembrar. Mas uma vez por mês, você vai ver que ele vai dar um outro... Vamos jogar aqui. Tá? Aí você distribui nas suas plantas. Que legal. Tá? E pode escrever. E você pode fazer até com comitante, viu, gente? Você faz... Como é mais fraco, você põe primeiro uma colher de chá e borrifa. Tá. Depois você aumenta a quantidade, põe uma colher de sopa e molha a tua planta. A planta, a raiz. Tá, então você une os dois processos e você vai ver que tua planta vai reviver. Fazer isso, que legal. Tá? É muito legal mesmo e funciona, tá? Toda a planta. Se for no jardim, também do mesmo jeito. A mesma coisa, se for no regador. Mede. Quantas xícaras cabem no teu regador? Sim. Né? E vai põe uma xícara. Dez xícaras. Dez colheres de sopa. Se você tem horta... A mesma coisa. Faz a hortinha, tudo o mesmo jeito. No seu vazinho de horta. Nossa, é excelente, excelente. Ah, vou fazer nos meus. Tá? Olha, deixa eu mostrar os livros da Mari Eugênia. Vou começar pelo que você não conhece. A Porca e Eu. Ah, o ano passado, você fez um programa aqui. A gente fez uma pauta com elas. Exatamente. Na verdade, a pauta era de mini pig. Isso. E aí você veio justamente pra falar o que muitas vezes parece uma mini, fica uma gigante. É, hoje a mini pig tem 195 quilos. E de antes... Se você morasse num apartamento... Absolutamente inviável. Olha, a Gips. Gente, a bichinha é grande. É enorme. E come essa bichinha, hein? É, 4 quilos de comida por dia. Então, pense bem antes de você comprar um bichinho de estimação. Aqui ela traz todas as dicas. Eu digo, se pense bem, porque você tem que ter certeza. Olha o tamanho dela. Do tamanho que o bichinho vai ficar de força. É uma responsabilidade. É gigante. Comprar um animal doméstico é um ato de amor e de responsabilidade. Então, a gente tem que pensar muito, porque você pode até dar um gato ou um cachorro. Mas um porco, você não consegue dar, porque ele vai virar churrasco. E outra, né, gente? O temperamento do animal é diferente de um cachorro, é diferente de um gato. Exatamente. Então, é bom sempre se informar. E aqui a Maria Eugênia fala justamente sobre o caso dela com a Gipsy, já que os porquinhos estão sendo considerados um ótimo animal de estimação. Então, tem umas dicas bem legais aqui. E para ver se é para você, porque mesmo com o gato, a gente tem que ver se tem a ver com o nosso temperamento. Essa semana eu recebi da minha filha, que mora fora, uma foto, ela foi a um pet shop lá nos Estados Unidos e estavam vendendo um mini goat, mini cabritinho, que teoricamente iria ficar mini. Aí é o que eu mexi até quando. Só me falta um bode na sala agora, né? Além da dica. Porque vai que, né? É, não, não existe. Daquilo vai vir a ficar grande, né? Então? Então, desconfie ainda mais em feiras comuns. Isso. Essas feiras que eles fazem, estacionamento, lugares. É, em off. É, em off. Está barato demais, gente? Vai no criador direitinho, faz a coisa certa, né? Exatamente. Olha, e quem dá brilho, brilha. Dicas pra bem resolver probleminhas domésticos de todas as ordens. Isso aqui é fantástico, ó. Descomplicando a vida. São dicas bem práticas pro nosso dia a dia mesmo. Como você consegue o livro? Amantesdavida.com.br. Você tem informações, que é o site da Maria Eugênia. Nas redes sociais, Amantes da Vida. Mas você encontra o livro nas principais livrarias de todo o país. E a Maria Aparecida Garcia, esta semana, ganhou um livro de presente. Ah, parabéns, Maria Aparecida. Porque me mandou uma dica ótima, que depois eu vou trazer para cá. Então, quando você seguir a dica dela, a gente fala que foi dela, tá bom? Exatamente. Beijo, Belão. Obrigada, viu? Você sabe que toda vez que eu vejo maratona, eu lembro de você? Ai, você viu o Usain Bolt ontem? Fica aquele homem, minha. Ai, que perna. Não, e ele vai devagarzinho, você pensa, ele vai perder. De repente, ele acelera, ela puxando. Um Bolt mesmo, né? Um raio. Demais, né? Olha, eu comentava com a tia no começo do programa, que ser um atleta nesse país, já merece uma medalha só por continuar na profissão. Porque valorização não é? Praticamente zero. Então, conseguir uma medalha, devia merecer uma medalha de brilhante eterna. Exatamente. Não é? Muita determinação. Muita determinação. Então...